Fala pessoal, abençoado, louco por Jesus, seja bem-vindo ao quartinho de oração. E eu já vou começar a palavra, já vou começar a palavra agora. Hoje o título da mensagem é Pare de falar em mudar e mude. Pare de falar em mudar e simplesmente mude. E eu quero ler então o que está aqui em Lucas capítulo 19. Antes disso, você vai passar na loja do Lucinho. É impossível, biblicamente falando, você não adquirir uma bíblia dessa aqui. Olha uma coisa desse nível aqui. Olha uma camiseta top. Pulseirinhas, vários livros. Tratamento de choque, entra lá agora e faz a limpa. Então eu quero ler o que está aqui em Lucas 19. Melhor, eu não vou ler não. Se você não conhece a história de Lucas 19, eu vou cantar ela. É assim ó. Como o Zaqueu, eu quero subir. A história de Zaqueu, todo mundo conhece. Quem era Zaqueu? Zaqueu é um desses pilantras que foi preso na Lava Jato. Se hoje a história de Zaqueu fosse hoje, ele seria um desses muitos corruptos, bandidos que nós temos, que foram condenados pela nossa querida, amada Lava Jato. Por quê? Porque ele roubava do povo, mas a Bíblia diz que ele roubava dentro da lei. Ou seja, ele era um publicano. Ele extorquia pessoas. Ele lavava dinheiro. Ele era aquele cara que cometia o crime do colarinho branco. Ele era essa pessoa que tinha uma quadrilha, uma máfia, para fazer um roubo legalizado. E a Bíblia diz que ele tinha uma situação que não era favorável a ele, é que ele era uma pessoa de pequena estatura. Quem sabe até, alguém fazendo uma análise sobre ele, não diria que ele não quis se tornar grande na vida para compensar esse seu caráter pequeno. E um dia, ele quis ver Jesus. É interessante. A maioria de nós tem crise de santidade. Já viu? Principalmente quando vai chegando o fim de ano. Ai, eu quero ajudar os pobres. Não, porque eu sou uma pessoa boa. Lá no fundo, bem no fundo. Só que esse fundo não existe, não. Eu sou bom, sabe? Eu sou uma pessoa boa. Deixa eu te falar uma coisa. Sentar na frente de uma televisão, ver uma notícia ruim na TV e falar, meu Deus, que absurdo e derramar uma lágrima, não faz de você uma pessoa boa. Falar, ai meu Deus, eu no lugar do presidente faria diferente, não faz de você uma pessoa boa. Ser uma pessoa que diria, que elogia os bons, né? Ah, porque amado Tereza de Calcutá, que mulher boa. Isso não faz de você uma pessoa boa. Uma coisa que eu estou cansado, não é na sua vida não, na sua, eu já nem vou falar mais, mas na minha, é o tanto que as pessoas estão falando e mudar. Uma mudança mesmo. A gente acha que falar significa que vai acontecer. Não, porque realmente Jesus é tudo, porque eu preciso cada vez mais de Jesus. Ou, ou, aqui, deixa eu te falar. Simplesmente se aproxime dele. E o texto é interessante porque Zaqueu ouviu notícias sobre Jesus, porque alguém contou para ele, então ele ficou curioso, então ele fez alguma coisa. Eu preciso mudar de vida, então eu preciso de um encontro com esse cara. Eu não vou ficar falando, ai eu preciso, eu preciso. Ele subiu numa árvore. Imagina a dificuldade para ele subir na árvore. Ele tinha roubado todo mundo da região, ninguém ia dar um pezinho para ele, ninguém ia tentar ajudar a fazer ele subir na árvore. Mas ele subiu, um cara rico. Imagina, um cara rico desses ladrões que tem hoje aí no Brasil. Imagina, um desses famosos bandidos aí que roubaram a nação em cima de uma árvore. Aí Jesus vem passando. Aquela subida na árvore foi maravilhosa, porque falou mais do que mil discursos. Muitas vezes, sabe o que a gente tem que fazer? Simplesmente calar a boca e fazer a mudança. Por exemplo, o marido está brigando com a mulher. Um dos dois tem que mudar, um dos dois tem que começar a calar a boca. E o outro vai falar assim, por que nós sempre estamos brigando mais comigo? É coisa minha, eu resolvi virar outra pessoa. Ah, porque eu quero mudar, eu quero mudar com Deus. Às vezes não fala não, simplesmente pega esse livro, põe debaixo do braço, domingo, vai para a igreja. Senta lá, no outro domingo, vai de novo, no outro domingo, vai de novo. Ah não, porque eu estou, eu sou uma pessoa espiritual, não. Simplesmente cala a sua boca e começa a ir para a igreja. Ah, porque eu preciso mudar. Começa a pegar esse livro e lê, todo dia, com seriedade. Eu conheço um homem nos Estados Unidos que ele falou assim, no Bible, no food. Se ele não lesse a Bíblia, ele não comia. E ele só comia se tivesse lido a Bíblia. Há um dia que a gente entender que a nossa alma precisa mudar mais do que o nosso cabelo, do que os nossos músculos. Sabe uma coisa que eu fico triste? A gente perde peso, coloca na internet. A gente está malhando, coloca na internet. A gente ficou fitness, coloca vídeo na internet. Mas a nossa alma continua sem mudança nenhuma. E a gente não está preocupado com isso. Muitos de nós avaliando se 2019, 2020, 2021 foi bom ou ruim, pelo tanto de dinheiro que ganhamos ou perdemos. Mas a nossa alma continua sem mudança. Deixa eu te falar uma coisa. É hora de parar de falar e mudar. E mudar. E mudar. Quando Jesus viu aquela mudança de Zaqueu, aquela atitude radical, ele falou, Zaqueu, você mexeu no meu ponto fraco. Você mexeu, você não ficou falando. Ah, e um dia eu precisei parar de roubar. Você simplesmente tomou uma atitude de se aproximar de mim. E eu vou lá para a sua casa. Aí a multidão começou a falar mal, porque é para isso que serve quem está na internet, né? É para criticar quem está fazendo alguma coisa bacana. Quando chegou lá na casa, lá... Gente, Zaqueu é uma lição de vida. O cara fica de pé e fala assim, então, Jesus, roubei muitos bilhões de dinheiro aí do BNDES. Mandamos aí para países que não tinha nada a ver. Destorquimos o pobre. Não construímos estradas. Machucamos muitas pessoas com o nosso roubo. E a gente prejudicou a nação. E eu vou fazer o seguinte. De todo mundo que eu roubei, eu vou devolver quatro vezes o que eu roubei. E eu já estou pegando metade da minha riqueza, que foi roubada. E eu estou dando para os pobres. Gente, Jesus... Aí, Jesus... Eu acho que Jesus... A pressão até caiu, tadinho. Jesus até pediu, não, uma água com açúcar. Falou, não, me dá aqui uma água com açúcar. Porque o sonho de Jesus e o sonho de qualquer pregador não é que você curta a minha mensagem, não é que você aplauda, é que você mude. Porque eu estou querendo mudar. Eu quero mudar. Aí, você sabe o que Jesus falou quando o Zaqueu tomou essa atitude? Hoje entrou salvação nessa casa. Sabe que dia vai entrar salvação na sua casa, no seu casamento, no seu negócio, no seu ministério, na sua família? No dia que você fechar essa boca arreganhada sua e parar de ficar falando, falando, falando e simplesmente falar assim, mudei! E tomar a decisão. E mudar. E se de vez em quando você quiser ter uma recaída, você mesmo, policia você mesmo, até você ficar firme naquele propósito e ser uma pessoa transformada pelo poder desse livro fantástico aqui. Então hoje, pare de falar em mudar. E faça como o Zaqueu. Simplesmente mude. Deus o abençoe, cada um que me ouve e que fala muito, escreve muito, tem muita opinião, mas continua a mesma pessoa lá de trás. Só mudou o cabelo. Só mudou a roupa. Ah não, Jesus. Não deixe a gente terminar esse ano com o mesmo coração, muitas vezes, ferido, embargurado, aburrecido, invejoso, rancoroso, que a gente começou o ano. Ajuda-nos a mudar. Ajuda-nos a ser como o Zaqueu. O Zaqueu não falou nada. Ele fez. Ele mostrou a mudança da vida dele. Ele não pregou a mudança na vida dele. Que o Senhor nos leve a um ponto de mudança tão grande que a nossa mudança mexa com o teu coração. Faz isso, Pai, com cada um. Em nome de Jesus. Se você curtiu essa palavra, aperta aí, curtir pra mim, se inscreve no canal e manda esse vídeo pra todo mundo que você acha que vai ser uma décima. E aí Obrigado.